Olha só pessoal, estamos aqui na lavoura de abóbora cabotiá. Ela foi plantada exatamente somente a abóbora cabotiá. Não foi plantada uma outra abóbora polinizadora para que venha a polinizar ela para o desenvolvimento dessa abóbora cabotiá. Ela foi feita manualmente, porque geralmente a gente planta a cabotiá e também planta a moranga. A moranga é a macho, a cabotiá é a fêmea. Aí os insetos polinizadores, são as abelhas, venham a polinizar a abóbora cabotiá com o pólen que elas coletam da moranga. Só que essa aqui foi feita a polinização através de produtos químicos. Em cada flor da abóbora, todos os dias de manhã, os trabalhadores venham a polinizar todas essas abóboras de fora a fora com esse produto químico para que ela venha ao desenvolvimento. Se você não fazer essa polinização através do sistema químico ou também dos insetos de uma abóbora por outra, ela vai produzir, mas porém pequenininha e a maioria vão cair. Então tem que fazer a polinização para que você venha a ter um fruto bonito e saudável como esse. Só que quando você produz abóbora cabotiá e poliniza com o produto químico, aí já não vai ficar mais orgânico. Você tem que ter os insetos para que você venha a polinizar. Então é melhor você plantar a cabotiá e a moranga junto, que vai ser a fêmea e o macho. Uma poliniza a outra. Então o jeito melhor é plantando dois tipos de abóbora. A abóbora cabotiá e a moranga, porque senão vocês vão estragar o meio ambiente. Vou estar mostrando para vocês aqui, essa lavoura aqui não é minha. Estou só apenas fazendo a colheta e levando para os mercadões e para os seasas. A molhação aqui é feita através desses aspessores que vocês estão vendo aí. Eles são feitos tanto nesses aspessores como também pode ser aquele pivô. Mas aqui foi feita toda a roça através desses aspessores. A terra plantada aqui é uma terra bem arenosa, bem soltinha. Dá para vocês observar bem aqui, que é uma terra bem arenosa mesmo. Ela não é uma terra dura, é uma terra bem solta mesmo. Olha só. Aqui essa abobrinha aqui com essa flor, ela foi polinizada, que é o produto químico. Vamos ver aqui dentro dessa flor, se tem algum inseto. Olha, tem um vivo ainda. Olha só, tem inseto morto aí. Olha esse aí. Esse aqui não sobreviveu. Olha aí. Os insetos vêm a falecer. Se você queira proteger a natureza, é bom plantar dois tipos de abóbora. Não é bom plantar e fazer a polinização através de produtos químicos. Porque senão a sua lavoura vai ficar bonita, mas os insetos vão falecer como esse aqui. E provavelmente, quando eles pegam esse pólen, provavelmente eles morrem. Assim que é aplicado o produto na flor da abóbora, ela vem a ficar murchinha assim. Aí ela vai cair essa parte e vai desenvolver essa abobrinha aqui. Toda essa lavoura foi feita da mesma forma, através de produtos químicos. E aí os produtores vêm pela manhã, abrem a flor, injetam esse produto químico dentro da flor. E ela vem a murchar e ela começa a desenvolver o seu fruto. Daí o fruto vem a soltar essa flor. Ela solta do fruto. Essa aqui acabou de soltar dessa aqui. Ela vai começar a se desenvolver como essa outra aqui. Provavelmente já tem de um a dois dias que essa flor soltou. E agora ela começa a se desenvolver esse fruto. Essa outra aqui, vem a secar todinha já. Não soltou, mas vem a secar e já está se desenvolvendo. Feita a polinização, ela começa a desenvolver. Sem fazer a polinização, ela vai dar os frutos pequenininhos e não vai se desenvolver. Olha só pessoal, se você pegar essa semente aqui e plantar, assim retirando da própria abóbora, não adianta. Porque você não vai ter sucesso aí na sua produção de abóbora. O certo é você comprar aí na casa do agropecuário. Porque essa semente, quando você compra lá, ela é uma semente híbedra. Então essa aqui, você não pode pegar para plantar. Você não vai ter sucesso na sua lavoura de abóbora. Essa é a dica que estou passando para vocês. Não adianta você pegar essa semente e plantar. E o principal produto utilizado aqui para adubar essas abóboras, é esse aqui, o 43010. Ele é solúvel a água. Vocês podem passar aí na sua lavoura de abóbora, que vocês vão ter um desenvolvimento bem mais rápido. E vai ter bastante qualidade aí no seu produto. É um produto químico. É um produto, é um fertilizante utilizado aí na água para dissolver e pulverizado aí nas folhas. É o 43010. Esses frutos têm bastante qualidade. Dá para você observar esse aqui, ele tem média de 3 quilos, 3,5 quilos mais ou menos. Vamos estar cortando ele aqui para vocês verem. Que é um fruto com bastante polpa, com bastante qualidade mesmo. É um produto de qualidade. Dá certo você fazer dessas duas formas. Mas a opção melhor é através dos insetos. E você não vai prejudicar o meio ambiente. O caminhão já está quase carregado. Estamos fazendo aqui essa colheita aqui nessa roça. Olha só esse fruto. Bastante polpa mesmo. Bem amarelinho. É um produto de qualidade. Mas porém, feito através de produtos químicos aí a polonização. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL